Dois aviões Yakovlev Yak-52, do grupo luso-espanhol Yakistars, se chocaram em pleno voo neste domingo dia 2 de junho, durante o festival aéreo Beja Air Show. O acidente resultou em uma vítima fatal e um ferido. Uma das aeronaves colidiu em pleno voo, enquanto a outra conseguiu permanecer no ar e pousar em segurança. Em comunicado, a Força Aérea Portuguesa confirmou que a vítima fatal era de nacionalidade espanhola. O piloto ferido, de nacionalidade portuguesa, conseguiu realizar um pouso de emergência após a colisão. Segundo a Força Aérea, o ferido recebeu cuidados médicos imediatos e foi encaminhado para o hospital de Beja por precaução. O acidente ocorreu por volta das 4 e 5 da tarde, durante uma demonstração de acrobacias aéreas. Devido à colisão, o evento, que fazia parte das comemorações dos 72 anos da Força Aérea Portuguesa, foi cancelado. Os dois aviões envolvidos no acidente pertencem ao grupo de acrobacias Yakistars, composto por pilotos portugueses e espanhóis. O grupo pilota aeronaves Varband Yak-52, desenvolvidas pela União Soviética, e é uma das maiores equipes de aviação civil de exibição acrobática. O festival aéreo Beja Airshow estava previsto para ocorrer nos dias 1 e 2 de junho, na base aérea número 11, entre as 10 e meia da manhã e às 5 horas da tarde. Milhares de pessoas estavam presentes no local. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.